E aí, beleza! Seja bem-vindo a mais este vídeo! Agora vamos tentar fazer outra correria. Vamos tentar ir aqui no bairro Serra Azul. Se eu não for barrado daqui pra lá, por causa que não pode estar andando na cidade. Mas eu não posso fazer nada. Porque eu vou trabalhar, né? Se eu não trabalhar, eu não corro. O importante é eu me proteger e proteger o próximo. Eu estou usando máscara, álcool em gel. Então, eu sei que não pode, mas eu tenho que trabalhar. Eu tive meu auxílio emergencial negado. E é isso. É só lembrando, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E é claro, não esqueça que seu like é muito importante. Ok? Só lembrando, galera, que a cidade do Curuí, para quem não conhece, interior do Pará, né? Temos Belém bem aí, onde está todo mundo se infectando, né? O trem está feio, pode se dizer assim. Porque no Pará tem muita gente infectada. Então, a polícia tem que tomar muito cuidado. Na verdade, está tudo fechado, né? Está fechado era para estar tudo fechado, mas não é bem o que a gente vê, né? Na lei do Estado, era para estar fechado. Está aberto só os essenciais. Mas, infelizmente, encontra muito lugar aberto. Apesar que a cidade está bem... Já está bem, digamos assim, deserta. Não está igual a ela. E eu, mano, por mim, eu estava em casa. Assistindo lá a TV e tal. Mas não é bem assim, né? Mano, tem duas filhazinhas em casa. Duas? É duas. Tem um bebezinho aí que completou um ano agora. Então, o perigo é grande, mas... Tem que arriscar. Já achou a TV? Deixa eu ver? Deixa eu ver, não. Vou dar uma esticada aqui para... Marciar um pouco o motor dessa moto. Porque ela fica... Uma porção de tempo parada. Então, vamos dar uma esticada. Vamos passar aqui no Getati. Aqui... No bairro do Getati. Que tem onde tem o meu chegado aqui. Inscrito no canal aí. É Erick. Isso é Erick aí. Chegadão. No dia desse eu postei um vídeo aí. Fio de cabelo na Blib. Eu sei que a galera assistiu aí. Que foi um dos vídeos que deu mais visualização no canal aí. Graças a Deus. Ele, cara. De imediato ele foi lá no... No Facebook lá. O mensageiro lá me avisou, cara. Que eu tinha botado o título errado. Eu tinha botado o nome no título errado. Eu botei tanto no título do vídeo. Que eu botei na cabra. Eu tinha botado o nome errado, cara. Aí eu agradeço muito. Porque se fosse outro ia... Não me avisava, né. Porque o vídeo teve muita repercussão, né. E... Pela quantidade de inscritos que eu... Que eu tenho no canal. Eu não achei que ia dar tanta repercussão, né. Tem muita gente de fora assistindo. Porque também o assunto tá em alto, né. Todo mundo falando sobre o fio de cabelo na Blib lá. Então eu vou passar aqui. Eu espero passar na frente da... Da casa dele. Que eu não sei muito bem onde é que ele mora. Se é que ele mora aqui no Getati. Ele disse que já me viu passando aqui. Então... Vou passar aqui. Quem sabe ela assistindo um vídeo aí. Reconheça a rua dele, né. Isso aqui é aqui no Getati, viu. O dia que eu passei na... Que ele disse que me viu na rua. Que eu não vi ele. Ele me reconheceu. Eu passei nessa dita rua aqui. Então eu vou fazer o mesmo percurso que eu fiz. Pra passar na frente da casa dele, né. Bora ver o que dá. Tomara que passe na frente da casa dele. Eu acredito que foi por aqui sim. Foi. Não. Foi na rua de lá. Acho que foi. Foi na rua de lá. Um buraquinho que o prefeito esqueceu de tampar. Opa. Para aí. Vamos entrar aqui. É isso aqui. Não tem outra não. É essa rua. Vamos descer direto. Serra Azul. Matar um pouco. Tenho um pouco de saudade do lugar. Não foi os tempos melhores do mundo não. Mas sempre o cara tem lembrança boa do lugar que não parece ter sido bom. Mas é. E restam as lembranças boas pra gente. Não foi tudo ruim não quando eu tava lá. Até que teve as partes boas. É. E. Tukuruí é muito. É meio acidentado. Digamos assim. Tem muita ladeira. Porque olha o tamanho dessa ladeira aqui mano. Olha só. Cara do irmãozinho grande pro tamanho da moto. Cara grande demais e pop é esquisito. Vai dar uma cortada nele aqui. Pra ver. Que é o cobaça zona. Opa. Lá vai eu dar uma avançada onde não deve. Agora vai. Não dá ainda. É. A capa tá acelerando. É. Pois é gente. Graças a Deus eu consegui comprar. A câmera esportiva. Pra gravar os vídeos né. Dá uma feia mano. Gravar com o celular. É que dá pra quebrar um gai. Eu faço um vídeo tutorial. Essas coisas. Alguns vlogs gente. Mas eu curto mesmo. Mas é moto. Bicicleta. Porque algumas pessoas podem ter se inscrevido. De repente falar. Ah o cara grava tutorial. E agora tá gravando motovlog. Não parceira. Eu gravo. Tutorial sim. Gravo alguns vlogs. Ensinando alguma coisa. Tipo. Fazer borracha de freio. É. O que mais. Tem outra que eu fiz. Como eu instalar luz de freio na bicicleta. No caso. Fazer mesmo. Que foi o que fiz. Inventei lá e fiz. Tem um vídeo também. É isso. Eu. Eu. Faço. Algum tutorial também. Né. Porque. Acho sem sentido. Fazer também. Só vlog. Vlog. Tem que ficar também. De ajudar também. As pessoas. A pessoa tá precisando. Então é isso. Esse bairrozinho. Um pouco longe. Vai dar uma esticada. Vai com a memória dele. E a bateria dele também. Por que eu tô indo por aqui. Porque é o lugar mais lógico pra ir. Olha. Esse aqui tá embaçado. Esse cara entra na fila dos carros. É valendo. Olha lá. Nossa mano. Quebra a molazinha ali. Estamos chegando. Chegar eu. Deixa eu ver. Vou entrar até na entrada do Cerrado Azul. É. É isso gente. Que é um passeio mais ou menos. Na cidade aqui. Eu praticamente tô atravessando ela né. A cidade não é muito grande. Mas ainda dá pra subir mais. Nova Conquista. Cerrado Azul. É um. Uma distancia até razoável. Só que é tipo assim. Eu morava aqui. Agora eu moro na Conquista né. É diferente. Tá galera. Lembrando. O vídeo já tá perto do final aí. Like mano. Não esquecer do like aí. Se não for inscrito. Se inscreve no canal aí. Cara. Às vezes você já morou aqui em Tucuruí. Você relembra um pouco. Ou então você vê como é que tá. Às vezes quando você saiu. Não tava desse jeito. Tô quase chegando no meu destino. Agora eu moro entrar aqui. Beleza. Cheguei. Aqui a casa. Que era minha irmã. Quer dizer. A casa é minha. Dela. E mais de dois irmãos. É uma bagunça só. Chegamos. Ixi. Tem até frizz. Bagunçado hein. Voltou. Beleza. Deixa eu botar aqui. Acho que não deu pra ninguém roubar isso não. Chegando. Chegando. Oi rapaz. Cheguei. Falou gente. Até o próximo vídeo. E aí. E aí garota.